O Equador decreta estado de emergência por dois meses por causa de uma nova crise no sistema penitenciário do país. Presos se rebelaram em ao menos seis cadeias depois de um dos detentos mais perigosos desaparecer da prisão. José Aldo Macias é líder do grupo criminoso Los Choneiros, cumpria a pena de 34 anos de cadeia. O estado de emergência permite que as forças armadas operem, entrem nas cadeias. Também determina um toque de recolher nas ruas entre 11 horas da noite e 5 horas da manhã. Os confrontos das prisões superlotadas são frequentes. No Equador já deixaram mais de 400 mortos desde 2021.